DJ Mandrake 100% Original Fode na onda, ela fode na onda Fumando maconha Tá chocada, tá loucona A piranha é sem vergonha Eu vou balançar a umbrela É o baile da 17, quero ver puta descer Esse é o baile do beck, eu quero ver puta descer DJ Mandrake tocando e quer ver puta mexer Eu vou balançar a umbrela É o baile do beck, eu quero ver puta mexer Fode na onda, ela fode na onda Fumando maconha Fode na onda, ela fode na onda Fumando maconha Eu vou balançar a umbrela Eu vou balançar a umbrela É o baile do beck, eu quero ver puta mexer Eu vou balançar a umbrela Eu vou balançar a umbrela